E aconteceu tudo aquilo sem o Ventura ter a mínima culpa daqueles fatos. Pagou de uma maneira terrível, 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 brutal, terrível. Meus amigos, esse vídeo de hoje é mais uma vez com o Silvio Bulhões. Por que eu estou repostando esse vídeo? Porque como eu disse para vocês no vídeo anterior, em janeiro vamos ter um julgamento simulado de curisco com o que aconteceu lá na Fazenda Patos. E isso vai ser muito importante para quem pesquisa o cangaço. Mas antes de eu comentar aqui sobre o que o Bulhões vai falar, eu queria dizer a vocês o seguinte. Esses dias, por conta do vídeo que eu postei falando da Fazenda Patos e falando também sobre Angico, com o que o Panta falou a respeito de onde Adrião foi enterrado. Fomos fazer o funeral de... O soldado morreu, foi enterrado em Piranha. Da Volante, só morreu um, Adriano. Muitas pessoas me mandaram mensagens perguntando, mas aonde estão enterrados os corpos da Fazenda Patos e qual é o túmulo do soldado Adrião? Muita gente me perguntou isso. Gente, eu vou repetir aqui o que eu já disse muitas vezes, certo? Para mim, Aderbal, aonde essas pessoas estão enterradas não faz parte da história do cangaço. Isso para mim é apenas uma curiosidade e eu, Aderbal, nunca fui visitar nenhum cemitério, nenhum túmulo para saber aonde essas pessoas estão enterradas. Existem muitos outros colegas pesquisadores que estudam além da época do cangaço que já fizeram isso. Vários colegas fazem isso. Mas, para mim, eu nunca tive nenhum interesse nem em visitar, nem em saber aonde é que eles estão enterrados. Por quê? Porque, para mim, isso é uma coisa íntima da família, não diz respeito ao que aconteceu durante o período das lutas do cangaço. Uma única e exclusivamente por conta disso. Outra coisa que as pessoas, às vezes, dizem Ah, se não tem o túmulo é porque a pessoa não foi enterrada. Tem algum mistério. Pessoal, vocês têm que levar em consideração o seguinte. Na década de 20 e 30, vocês fazem ideia de como eram a maioria dos cemitérios nos sertões naquele tempo? Eram coisas pequenas, muitas das tumbas, digamos assim, daqueles mausoléus, não existiam como a gente conhece hoje. A não ser, claro, de famílias mais abastadas. Mas de um simples soldado, de um simples vaqueiro, nada mais era do que uma cruz ali enfiada na terra ou coisa parecida. Então, a gente tem que levar em consideração isso. E outra coisa, isso aconteceu há mais de 80 anos atrás. Ao longo do tempo, outras pessoas foram sepultadas ali. Os cemitérios, alguns sofreram reformas. Outros até se acabaram e mudaram de lugar. Por isso que muitas dessas pessoas, não existe mais o túmulo. Não existe mais o local onde eles ficaram para sempre enterrados. Digamos assim. Outra coisa, uma pergunta aqui que vale para todo mundo. Quem de vocês sabe aonde está enterrado o bisavô ou tataravô de vocês? Quem de vocês vai fazer visitas a esses túmulos? Eu acredito que pouquíssimas pessoas. O que eu estou dizendo aqui é uma realidade. Então, imagine pessoas que foram enterradas há mais de 80 anos. Como é que se localiza com facilidade esses túmulos? Eu acho muito difícil. Alguns locais a família cuidou e tal, mas a grande maioria ficou perdida realmente aí no tempo e no espaço. Então, apenas dizendo aqui para vocês o que é que eu pensei em relação a isso. E nesse vídeo do Bolhões, é mais para quê? Para manter a chama acesa para esse julgamento que vai acontecer lá na região. Possivelmente o julgamento vai ser em Piranhas, mas vamos ter uma visita técnica na fazenda, na casa, que já está recuperada para comentar e discutir tudo isso que aconteceu ali. Julgamento esse que vai ter juiz, vai ter advogado de defesa, vai ter promotoria, vai ter júri. Vai ser aberto ao público, qualquer pessoa pode participar. Portanto, que ninguém fique esperando um convite pessoal para participar do evento, porque vai ser aberto ao público, pelo que eu estou sabendo. E é mais ou menos por aí. E o que é que o Bolhões fala aqui que é de importante e que com certeza vai ser abordado lá? Primeira coisa é a vingança e a cachaça. Curisco tinha, digamos, o código deles, eles tinham códigos. E quando se podia, que era difícil o Cangraceiro poder executar uma vingança, mas quando eles podiam fazer isso, eles faziam, mas era coisa rara. Então ele puxou para si a história da vingança, de vingar o grande chefe. E a cachaça também ajudou em toda a barbárie que aconteceu ali. Vamos ouvir aí o Bolhões. Depois de oito dias, papai convoca a turma que estava lá. Venham cá todos vocês aí. Eu mandei comprar, tem aqui vinho, tem cachaça. Vamos calibrar bem a cabeça que hoje vai ser a vingança que nós vamos fazer. Vamos vingar o cumpadre Lampião e nós. E foram. Perdão, há algum comentário acerca de um Cangraceiro chamado Querozene que teria um chamego com a mulher de Domingos Ventura? Não, não, não. Ela nunca não comentou isso. Nunca comentou. Se houve esse fato, eu não sei. Bom, bem, então é resultado que eles atravessaram o rio, começaram a beber 11 horas da manhã. Quando foi por volta de quatro para cinco horas, eles vieram, chegaram na margem do rio, atravessaram o rio. Do outro lado já tinham cavalos esperando e coube à mamãe um jumento lerdo que só o diabo, entende? Eles seguiram a viagem e, como a mamãe estava com um animal muito lerdo, ficou um dos homens com a mamãe para ir acompanhando a mamãe e os outros foram na frente. Quando o papai chegou lá, bateu na porta, que o Ventura abriu a porta e disse, o capitão Curisco, viu a desgraça que fizeram, ele disse, leve esse peste e arranque a cabeça. Aí o tomado levanta o foro e é decapitado. Uma coisa que vai ser abordada também, muito embora o julgamento vá ser de Curisco, mas Dadá foi quem salvou a vida daquelas crianças que iam ser mortas também. Ou seja, aí eu acredito que no julgamento já vai dar uma confusão grande, digamos assim, onde vão aí já pela subjetividade, aí ele ia matar as crianças e isso e aquilo, outro e Dadá não deixou, era um monstro por conta disso, enfim. E a cachaça, mais uma vez, vai estar envolvida nisso. E que a Dadá disse, como vocês já devem ter visto, que ela ficou com medo de Curisco. Teve um enorme medo dele quando ficou na frente dele com o parabelo na mão para impedir que ele matasse aquelas crianças. Então isso é uma coisa muito polêmica também. Leve esses dois bobônicos, que aí o pessoal ia chegando na sala, leve esses dois aqui, que eram dois filhos dele. Quer dizer, eram as duas meninas. Nessa altura a mamãe chega. Quando a mamãe chega, diz que é das meninas, que a mamãe gostava muito delas. Aí ele disse, já mandei arrancar a cabeça dessas duas pestes. Agora, esses aqui, leve e arranca a cabeça, que eram três crianças. Ele estava cheio de álcool. Alucinado. Alucinado, vingando a morte do amigo chefe, comandante em chefe de todo cangaço, e a morte dele mesmo, que seria ele o morto na história. E Curisco, como todos sabem, era um homem duro. E Dadá também era duro, a gente sabe disso. E por que que Curisco aceitou que Dadá impedisse aquelas mortes? Segundo o Bulhões disse aqui, ele fez aquilo para atender a mulher, a mulher dele, claro, ele viu ela ali também com o parabelo na mão, enfim. Uma situação muito complicada. Mas perante aos homens, a cabroeira, ele disse que ia voltar depois para terminar o serviço. Então isso também deve ser abordado durante esse julgamento. Aí a mamãe chega e disse, não, esses aqui vocês não tocam não. Aí o papai virou as placas. Eu não disse que arrancasse a cabeça, matem essas pestes. Aí a mamãe ficou na frente do menino, puxou o parabelo de nove milímetros, que ela gostava muito, puxou de Curisco, aí apontou para o papai. Se vocês quiserem matar os meninos, matam. Mas primeiro eu parto você em dois com esse meu parabelo. Depois faço o que quiser de mim e dos meninos. Mas bulineiro não bolo não. Ele ficou apontando para o papai. Mamãe disse que, diz, olha, meu filho, Curisco me olhou com um olhar tão rancoroso que eu tremi toda. Mas eu estava acostumado a enfrentar tudo quanto é cão dos infernos, porque eu ia ter medo de meu homem. Do homem que eu amava. Ela disse que sustentou o parabelo e o papai, para manter a autoridade. Está certo. Essas pestes ficam para contar a história. Mas depois eu volto para acabar com a raça. Quer dizer, para manter a moral, a condição, o status de chefe. Fez uma concessão. Foi pronto. O resultado dessas três crianças escaparam. Papai retirou-se. E foi feita essa terrível vingança. Meses depois, papai foi ferido. Quase, não, um ano e pouco depois, papai foi ferido. O destino é terrível. Muita gente até recrimina Bulhões quando ele não é justificar, mas ele fala entendendo a reação do pai na época do cangaço em relação ao que ele fez. De forma alguma, Bulhões está aceitando o que o pai fez. Ele está apenas justificando o que o pai dele fez na época que se passava na cabeça dele em relação à vingança. Em relação à honra da amizade que eles tinham. Então é preciso a gente saber interpretar. Quando o Bulhões fala isso, ele não está justificando o que o pai fez. De forma alguma, como algumas pessoas aqui acusam o Bulhões de estar defendendo o pai e etc e tal. Ele está fazendo uma análise perfeitamente lógica do que ele acha que o pai sentiu e do que o pai fez naquela época. Bulhões mesmo dizia, inúmeras vezes ele falava para a gente, papai fez um erro terrível, injustificável. Mas no código do cangaço era aquilo que eles faziam. Então a gente tem que saber entender isso daí, pessoal. Está certo? Pronto, e aconteceu tudo aquilo sem o Ventura ter a mínima culpa daqueles fatos. Mera coincidência. Pagou de uma maneira terrível. Brutal. Terrível, terrível. Brutal, terrível. Agora o que eu digo, quando eu analiso é de papai fez um negócio horroroso. Justifica? Não justifica. Mas dentro da concepção do cangaço, que papai antes fez uma explanação. Nós vamos nos vingar da morte do cumpadre Lampião e da nossa. Porque nós somos uma família. E temos sempre procedido assim. Quando morre um dos nossos, sempre que a gente pode, a gente se vinga. E nós vamos fazer a vingança. Então eles foram vingar-se em cima de um inocente que, como culpado de Ventura, não tinha absolutamente culpa nenhuma. Muita gente pergunta se eles souberam do erro terrível que eles cometeram. Segundo o Bulhões, aqui ele diz que Dadá soube tempos depois. Eu também acredito que eles não souberam, até porque depois daquilo ali, Curiço foi mais fugir. E não deve ter voltado para ouvir história nem nada. E as coisas só vinheram à tona tempos depois, não é verdade? Mamãe é que veio a saber anos depois. Mamãe. Eles não. Ele estava de peito lavado com a vingança feita. E eu perdi na hora que eu estava ajeitando as coisas ali. Quando eles ouviam os tiros do lado de cá do rio, qual foi a reação deles? Não, se acordaram. E reconheceram que o Lampião estava em aperto. E mandaram que um dos homens fosse até Piranhas para verificar o que houve. O comando trouxe a confirmação da morte. As cabeças arrancaram. Há Piranhas, né? Há Piranhas, é. Isso já no alto sol? Já, já, já. Não, que isso foi de manhã pela manhã, de quatro e meia para as cinco horas, né? Não, não. É, e o rapaz foi logo para, seguiu para Piranhas. Quando chegou lá, as cabeças já tinham chegado em Piranhas. Quer dizer que não mandou ninguém diretamente para um gico olhado? Não, e nem ia, não era um besta. Se houve aquele tiroteio, eles primeiro não sabiam o que estava acontecendo. Se cessou o tiroteio, ou um lado ou outro venceu. E quem foi? Eles não iam arriscar. E mesmo assim não estariam mais lá, finindo embora. Exato, é. É, sim. Mandar alguém para verificar exatamente o trânsito de barcos no rio. Por exemplo, foi até a beira para fora, se está saindo barco de lá para cá, tal. Não, talvez tenha acontecido alguma medida assim, mas a principal foi ele mandar esse homem até lá. E ele cumpriu a missão com plenitude. Porque ele indo a Piranhas é porque, exatamente, ele já imagina, viram o trânsito de Canoza e foram para Piranhas, no caso. Não, ele sabia que qualquer coisa que acontecesse ali, o primeiro contato seria Piranhas. Se se tratasse de macacos. Se fosse da polícia, não. Os corpos ficavam ali, né? E os cangaceiros iam embora. Bem, pessoal, e é isso. Espero que vocês tenham aí assistido esse vídeo outra vez. Divulguem esse vídeo para quantas pessoas vocês puderem divulgar. Por quê? Porque é importante que todas as pessoas que gostam desse tema, se possível, se fazer presente em janeiro de 2024. Se eu não me engano, a data lá vai ser dia 25 e 26, onde acontecerá o julgamento e uma visita tédica lá na fazenda que está toda recuperada. Então, vamos divulgando isso. Espalhe para o maior número possível de pessoas que vocês conheçam. Aquelas pessoas que gostam de estudar o tema. Porque acredito eu que, assim como o julgamento que já aconteceu em Serra Talhada, já aconteceu em Mossoró, esse que vai acontecer lá em relação à Fazenda Patos vai ser importantíssimo. Valeu e tamo junto.